Empresas francesas são responsáveis por refazer o isolamento do reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl. A nova contenção deve substituir o sarcófago de emergência, que foi danificado após o acidente de 1986. São três zonas, o sarcófago, a zona de montagem e a zona de espera. Começando pelo topo, os segmentos do arco premontado são transportados para a zona de montagem. São conectados, o revestimento é instalado e são içados por torres, enquanto os elementos mais baixos são adicionados. A primeira metade é concluída e fica na zona de espera, enquanto a segunda é montada. São conectadas em uma estrutura de 150 metros de comprimento e 257 metros de largura, maior que a base da Torre Eiffel e 108 metros de altura, maior que a Estátua da Liberdade. No interior, os cabos permitem o uso de guindastes e equipamentos sofisticados para desmontar o sarcófago e fazer a descontaminação. A estrutura é finalmente levada através de calhas para cima do sarcófago, isolando o reator. O custo estimado é de 1,5 bilhão de euros e a vida útil de 100 anos.